Fala galera aqui o Alex estou trazendo mais um vídeo para o canal dessa vez eu vou trazer um mod de dinossauros assim o nome do mod para quem não sabe que ó jurax jurassic craft itens não não é isso o nome do mod mesmo é só jurax craft aí tem um monte de coisa do que é traz veículos tem esses esses três aqui veículos tem aqui tem os ovos e aqui ó um velociraptor tricerapos tem alguns dinossauros aqui tem dna disso tem os fóssios e tem mais decoração aqui aqui tem mais bichos que tá toda coisa aqui ó vamos ver que os itens tem tem essa arminha aqui é tem outras coisas tem o tranquilizante tranquilizante é não sei o que que é isso não tá vamos mostrar aqui primeiro para falar que já tem uma vila aqui já eu vou tentar deixar a sede dela aqui ó essa é a versão.2 a vila a vila bem grandinha ó tem que ter coisa aqui que eu vou ver uma duas três quatro cinco 6 7 8 9 10 11 12 13 com essa aqui e pensa que esse aqui já vem essa aqui acho que é do jogo mesmo galera não sei não aqui como que eu sei que é como se fosse o laboratório do século do jogo que é a raffo-cogo-vaca que são os negócios de dna só eu acho que é minha não se estava em todas as vezes mas pelo que eu vi ela vem bem bem Aqui tem os negócios. Negócio de Estouros de isque, que tá vazio. Vazio. Líquido. Líquido. Fóssil de planta. Tá. Não tem muita coisa aqui, mas... Ah, eu também tô com... É isso aqui, é tipo como fosse um shade, só que não é só nas sombras. É... Aqui, ó. Os matos ficam se mexendo. Aqui, ó. Ó, legal. As flutas das árvores também, ó. Isso aqui é bom pra quem gosta... Não quer... Quer um... Um mod de... Tipo esse aqui. Pra... Ter alguma movimentação aqui é bom. Isso aí, ó. Só que... Fica meio bugado, galera, porque... A linha aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó. Tipo, ela sobe... Sobe, desce assim. Aí fica fora da linha, que nem dá certo. Aqui, ó. Eu gostei dessa vila. Eu gostei. Dá pra fazer uma série aqui. Tem o ferreiro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. E... Ah, isso aqui também vem agora nos baújos. Tem uma armadura de ferro pra cavalo. Tem barra de ferro. Cinco séculos. É... Mosquito em embalo. Não sei o que que é isso. Ah, aqui tem maçã. Não sei o que que é isso. Eu não sei o que que é esses daqui, galera. Mas, assim, ó. Aí tem vários... Tem alguns dinossauros. Aqui, ó. Ah, aqui, ó. Isso faz com... Assim. Tem com as plantações aqui, galera. Olha como fica as plantações. Aí tu coloca isso aqui. Coloca um shader. Fica da hora. Entendeu? Só que acho que não vale a pena. Tu coloca isso aqui. Tem que colocar um shader. Tem shader que já... Traz as duas coisas. Então não vale a pena. Mas pra quem não quer shader, Isso aqui é uma opção. Vale a pena. Aqui, ó. Vamos mostrar os carros, ó. Aqui. Vai demorar um pouquinho, galera. Pode crachar o jogo. Aqui, ó. Aqui, ó. Quando você chega perto, A porta já abre, ó. Aqui. Aqui, ó. É só apertar. Tu aperta com o botão direito. Aí, pra tu sair do carro, É só apertar shift. Vai parar, não é aqui, ó. O carro vai destruir mais tudo, ó. Não parou mesmo, galera. Aqui, ó. Ah, deixa eu te mostrar... Vou mostrar um negócio pra vocês também, ó. Esse aqui, ó. O carro fica... Faz umas marcas. Pneu. Fica da hora. Se você fizer uma série com esses mod aqui, Fica da hora. Aqui, ó. O carro até sabe aqui, ó. Aqui, deixa eu ver se eu consigo... Aqui, ó. F5. Aqui, ó. Fica meio bugado, galera. Pra falar a verdade, Fica muito bugado. Aqui, ó. Aqui, ó. Abraão. Sai do carro aqui. Agora, tem outro veículo. É esse aqui, ó. Aqui, ó. É esse aqui, galera. Aqui, ó. Aqui. Tá, shift. Agora, o helicóptero. Cadê a trama de negócio? Aqui, ó. Vamos ver se tá pra andar aqui nele. Aqui. Portão direito. Aqui, ó. Deixa eu ser consensado esse aqui, galera. Ah, é esse aqui. Não, vai aqui, ó. Vai, galera. Vamos lá, cara. Tá bom. Vem, vai. Deixa eu ser... Não sei se tem que montar uma zanga, galera. Aqui, ó. Legal, vamos descer. Ah, meu Deus! Puff! Vixe. Deu ruim, galera. Deu ruim. Aqui, tá, mas... Vamos ver. Aqui... Cadê a vila? Acho que a vila tá pra cá, ó. É, tá pra cá. Aqui, tá. Aqui, ó. Tem uns dinossauros aqui. Da hora que é. Vamos colocar esse aqui, ó. Aqui. Alguns... Vai demorar um pouquinho, galera. Porque eu tô... Guarda esse cheiro aqui. Tem esse outro dinossauro aqui. Tem esse outro... Tem esse outro dinossauro. Tem esse... Triceraptos. Aqui. Aqui, galera. Essa arminha aqui é da hora. Aqui, ó. Então aperta com o botão direito, ó. Ela carrega. Essa aqui... Ó. Essa aqui que ela pegou é de... Tranquilizante. E esse outro que tem aqui é de... Letal. Aí você aperta com o botão direito. Aí. Como eu tô com o modo... Mod... Optifine também. Se você apertar a tecla C... Ela dá azul. Aí você... Aqui, essa aqui é... Fica legal. Aqui, ó. Tipo... Vamos ver aqui, ó. Acho que isso tá funcionando com o dinossauro mesmo. É, só com o dinossauro. Não, eu não quero matar os bichinhos. Vou contar os bichinhos, galera. Eles deita, entendeu? Olha que legal. O... Triceraptos daqui tá deitado. Ai, mano. Tem mais dinossauro, só que eu vou... Eu vou gravar outro vídeo aqui mostrando os dinossauro que tem, galera. Tem um... Brachiosaurus. Essa aqui tá tudo em inglês, ó. Aqui. Aqui tem um... O que é isso aqui? Ah! E quando eu distraio, vocês matam aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu mexer aqui. Aqui, ó. Não sei. Deixa eu ver algum desses matinhos aqui. Deve ser algum negocinho, galera. Mas não é todos que saem, não, galera. É difícil. Não é que é difícil, mas... Não é todos que saem, não. Tá ficando de noite. Então, assiste. Espero que tenham gostado da primeira parte do... Do vídeo desse mod aqui. Vou gravar aqui já a segunda e... Já.